Jogo em Marvila entre o Sporting B e o Oriental e não demorou muito tempo até a equipa de João Deus marcar um golo. Após a saudação inicial e o apito do árbitro, Mateus Pereira inaugurou o marcador. Seis minutos de corridos e o Sporting em vantagem. A primeira parte correu de feição à equipa sportinguista com várias oportunidades de golo. Aos 17 minutos, Cristian Ponde não conseguiu marcar. Mateus Pereira voltou a tentar com um remate tenso na quina da área, mas a bola acabou por ser travada mais uma vez pela defensiva do Oriental. Mais perigoso e de cabeça foi Cristian Ponde à passagem do minuto 22. Após cruzamento, o avançado do Sporting atirou um pouco ao lado da beliza de Rafael Veloso. A primeira meia hora de jogo foi de domínio sportinguista. A posse de bola era dominada por completo pela equipa verde e branca num jogo que tudo tinha para ser difícil. Aos 27 minutos, Francisco Geraldes de longe rematou ao lado. No entanto, o Oriental começou a subir mais no terreno de jogo e depois de várias oportunidades desperdiçadas por parte da equipa de João Deus, foi a vez da equipa da casa criar perigo. Aos 38 minutos, o Oriental ganha canto e um minuto depois ficou perto do golo, algo que acabou por não acontecer. O Sporting respondeu, e da melhor maneira, jogada pela esquerda do ataque verde e branco, com o Mateus Pereira a combinar com o King e a tirar o cruzamento para o golo de Francisco Geraldes. Resultado ao intervalo, 2-0 para os Leões. Na segunda metade, João Deus lançou o Zezinho para o lugar de Francisco Geraldes no meio campo e o Oriental entrou melhor, com uma jogada a nascer de um livre e a ser concluída de cabeça. No entanto, a bola não entrou. Na resposta, 6 minutos depois, e já a compudência em campo para substituir Rafael Barbosa, o próprio Daniel Podem serviu o Mateus Pereira na grande área, mas a bola acabou por chegar a Ryan Gold, que com um remato cruzado atirou a contar e ofereceu o terceiro golo à equipa do Sporting. O jogo parecia praticamente resolvido, mas o Oriental quis dar boa réplica e conseguiu, mas faltou o golo. Aos 60 minutos, a bola passou junto ao posto da baliza verde e branca e 7 minutos depois, a equipa do Oriental voltou a estar muito perto de reduzir a desvantagem. O ascendente do conjunto da casa parecia estar a ficar cada vez maior e defendeu para pontapé de canto. O Sporting voltou a assumir o jogo e, aos 79 minutos, Mateus Pereira esteve muito perto do golo após passe de Daniel Podense, mas o jogador suportinguista não conseguiu acertar com sucesso na baliza do Oriental. No entanto, a fechar a partida, Zezinho fez o gosto ao pé. O médio ganhou a bola no meio campo, o adversário, e passou a Mateus Pereira. O avançado conseguiu enganar a defesa e, apesar de perder o equilíbrio no final, Zezinho apareceu e colocou o remato no fundo das redes do Oriental. Final do jogo, vitória inequívoca do conjunto de João Deus. O Sporting B soma agora 11 pontos na segunda liga.